Olá, crianças lindas! Eu sou um rato muito legal e muito divertido! E eu quero salvar o planeta Terra! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as idades! Doutor Ratazana, eu escutei você falando que é um rato legal e divertido e vai salvar a imaginação! É, foi isso mesmo, meu grande amigo! E eu já falei que você tem uma roupa linda! É, e eu adoro brincar com você! Ah, muito obrigado, meu amigo! Eu também adoro a minha roupa! Ai, Truminha, mas eu estou achando muito estranho! O Doutor Ratazana nunca falou assim comigo! É, eu estou falando a verdade! E eu quero salvar a imaginação e o faz de conta do planeta Terra! Ai, que demais, meu amigo! Mas para começar a nossa conexão, vamos falar a palavra mágica do guardião! Em 3, 2, 1... Não, 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 não! Precisa falar essa palavra! É legal aí! Já estamos conectados! É claro que precisa, meu amigo! Toda vez que falamos a palavra mágica do guardião, soltamos a imaginação e o faz de conta! E ainda, não conseguimos mentir! Ah, você está achando que eu estou mentindo, né? Bem, meu amigo, não estou achando, não! Mas que você nunca falou comigo desse jeito é verdade! Pode acreditar! Eu sou um rato do bem! E não quero mais acabar com a alegria das crianças do planeta Terra! Uou! Que demais, Truminha! Ai, eu vou até anotar isso num papel! O dia que o doutor Ratazana virou do bem! Ai, ele está acreditando! Ai, que foi, meu amigo? Escutei você falando alguma coisa! É, é, é que é... É que eu estou com muitos gases! Eu comi muito queijo! Ah, muitos gases! Ai, turminha, eu já falei com o doutor Ratazana não comer muito queijo! Ah, mas eu quero continuar anotando o dia que o doutor Ratazana virou do bem! Ah, hoje é dia 1º de abril! Isso mesmo! Hoje é 1º de abril! Um dia que eu adoro! O dia da mentira! Dia da mentira! Ah, então você está querendo pregar uma peça em mim e nos guardiões! Ah, vamos falar a palavra mágica do guardião! Ela vai ver se você está falando a verdade ou não! 3, 2, 1... Mentirim! Ah, não! Essa palavra fé, não! Ai, ela não deixa a gente mentir! Ai, que coisa! Eu não gosto de você, não gosto dessas crianças feias! Ah, e também não gosto da sua roupa! Ah, e eu vou embora para o meu laboratório! Fui! Ai, que coisa chata, viu? Nossa, turminha, eu quase acreditei no doutor Ratazana! Ah, mentira é muito feio! Mas sabe, a verdade sempre aparece! Ai, sabe, turminha? Nós, como guardiões da imaginação e do faz de conta, sempre, sempre vamos falar a verdade! Ah, eu vou aproveitar e desconectar agora! Eu preciso ir lá avisar o blado, a papo e o gai que o doutor Ratazana está com a mentira solta! E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu! Tchau, tchau!